A palavra débito significa devido a mim. Mas como esse significado funciona para a contabilidade? Afinal, o que é um débito para a contabilidade? É o que descobriremos agora no nosso Falando Contabilidade. A Escola Estadunidense de Contabilidade simplificou a definição de débito, informando ser, simplesmente, o lado esquerdo de uma conta contábil. Mas como assim? Isso ocorre, pois os registros do débito são realizados do lado esquerdo dos livros contábeis. Mas para melhor entendermos o débito, precisamos recorrer à Escola Italiana da Contabilidade. Essa escola afirma que os bens e direitos são resultado da confiança de pessoas externas à empresa. Assim, há o dever da utilização desses bens e direitos de forma racional pela empresa. Ou seja, os bens e direitos que correspondem ao ativo patrimonial são débitos para a empresa. Dizemos, portanto, que as contas do ativo são de naturezas devedoras. O débito nas contas patrimoniais refletem o objetivo de um fato administrativo. Por exemplo, esse objetivo pode ser comprar um novo veículo para a empresa. Assim, esse novo veículo será o débito da empresa, pois a empresa deve utilizar esse veículo de forma a proporcionar benefícios a ela. Outro exemplo é o pagamento de uma conta pré-existente, como uma dívida com o fornecedor. Nesse caso, o fato de pagar essa conta resulta em um débito contábil nessa dívida. Afinal, esse pagamento deve também proporcionar um benefício para a empresa. Se não pagar a dívida, ocorre a inadimplência. E isso não é nada bom, não é? Para saber qual o débito do fato contábil, devemos, então, nos questionar qual o fim desse fato contábil. É o surgimento de um bem ou um direito ou é um pagamento de uma obrigação? A resposta indica onde o débito contábil será registrado. Mais um exemplo. Ao se comprar um veículo, o débito é registrado na conta veículo. Afinal, o objetivo é transformar o dinheiro em veículo. Quando esse veículo é vendido, o débito é registrado na conta banco. Aqui, notem que o objetivo é transformar o veículo em dinheiro. Resolvendo esse impasse, temos que pensar agora no crédito. Afinal, a contabilidade atua também em partidas dobradas. A existência do débito implica na existência de um crédito. Desse modo, o próximo podcast será dedicado à discussão do crédito contábil. Até lá!